No tag de volta galera, antes de começar o vídeo, lembrando que o vídeo também é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol E lembrando também que vocês podem estar baixando de graça esse aplicativo no primeiro link aqui na descrição Vocês já conseguem ver qualquer notícia e acompanhar jogos de futebol também em tempo real Então a notícia de hoje eu vou estar trazendo aqui sobre o coronavírus, tanto aí pro Neymar como também pro Cristiano Ronaldo Então vamos saber aí o que que tá rolando, beleza? Bora então para a notícia, primeiramente o lado do Cristiano Ronaldo por ordem alfabética, né? Então o Cristiano Ronaldo ele emitiu aí um comunicado pela luta contra o coronavírus Ele falou o seguinte, ele fez um texto na verdade, fez um baita de um texto lá no Twitter Dando esse comunicado, né? Após então ele decidir ficar de quarentena na Ilha da Madeira em Portugal Cristiano Ronaldo emitiu em suas redes sociais um comunicado em prol do combate ao coronavírus Junto com a nota, o craque da Juventus publicou informações da Organização Mundial da Saúde Sobre as precauções contra a doença A proliferação do coronavírus tem impactado em eventos esportivos de todo o mundo Na Europa, importantes ligas nacionais e torneios continentais suspenderam as próximas partidas Então confiram aí o comunicado do Cristiano Ronaldo Que está escrito o seguinte O mundo está passando por um momento muito difícil Que exige o máximo de cuidado e atenção de todos nós Hoje falo com você não como jogador de futebol Mas como filho, pai, um ser humano Preocupado com os últimos desenvolvimentos que estão afetando o mundo inteiro É importante que sigamos os conselhos da OMS e dos órgãos de governo Sobre como lidarmos com a situação atual Proteger a vida humana deve estar acima de qualquer interesse Gostaria de enviar meus pensamentos a todos que perderam alguém próximo Minha solidariedade com aqueles que lutam pelo vírus Como meu colega de equipe, Daniele Ugani E meu apoio contínuo aos incríveis profissionais de saúde Que colocam suas próprias vidas em risco para ajudar os outros Então galera, esse foi o comunicado do Cristiano Ronaldo Cara, gostei muito do que ele colocou ali Ele falou, falou a real, né mano? Ele mandou um papo reto sobre a doença Que está acima de qualquer órgão De qualquer organização Qualquer coisa A vida humana que está em risco, né cara? Então Está pegando em geral Até em jogadores de futebol Competições já foram canceladas Suspensas, adiadas por conta disso Como a Champions League E a Libertadores Que vão ser suspensas agora E... Pô, é isso cara E o Neymar postou também aí uma foto no Instagram O Neymar postou o seguinte Como os jogadores do Paris Saint Germain Estão dispensados dos treinamentos Pelo menos até o dia 22 de março De acordo aí com o jornal Le Parecer Todos foram orientados a ficar em casa E evitar o contato com outras pessoas Devido ao surto do coronavírus Então o brasileiro Neymar Publicou uma foto em sua conta do Instagram De máscara Mostrando como ele está se prevenindo Com a legenda Corona Fora A maioria dos campeonatos de futebol Na Europa foi paralisado A Liga de Futebol Profissional da França Decidiu nesta sexta-feira Parar todas as competições Não foi definido Quando o calendário voltará E só será retomado Até que uma reavaliação Da situação sanitária no país Seja tomada Hoje a UEFA Decidiu para a Liga dos Campeões E também da Liga Europa Na próxima semana Que aconteceriam jogos De volta nas oitavas De final Então também Mais competições em suspensas Beleza galera? Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Quem não conhecia ainda Vídeos aí diários Direto relacionado a futebol Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus